Como posso ajudar? Essa aqui é a Maggie. Ela está vomitando. Tá. E quando o vômito começou? Há três dias. Kenny e a irmã Justine acharam que a bichon frisê Maggie fosse melhorar sozinha. Ela está comendo e bebendo? Ela come e bebe, mas vomita logo em seguida. E vomita logo em seguida, imediatamente. Pode vir aqui para a sala. Tá bom, obrigado. Ela tem o costume de comer coisas que não deveria comer, não? Ela deve estar cansada porque passou a noite em claro. Ela faz parte da família. Eu só quero que ela melhore, que tenha a mesma energia de antes. É igual quando um filho fica doente. Você detesta quando seu filho fica doente e detesta quando seu cachorro fica doente. Ela começou a passar mal há três ou quatro dias. Já devia ter melhorado. Estamos preocupados. Tudo bem, Maggie. Vai ficar tudo bem. E eu sou a doutora Nichols. Oi. Me fala, qual é o problema aqui? Bom, ela está vomitando. Entendi. Então a gente tirou a comida e ficou dando só água, mas ela continuou vomitando. Ela bebe muita água e vomita logo em seguida. Quando nem a água para no corpo, o cachorro fica desidratado muito rápido. É, ela está muito fraca. Ela geralmente é forte, cheia de energia. A frequência cardíaca está alta. Pode ser uma reação à dor. Quando ela começou a vomitar, vocês lembram o que saiu? Eu dei ração a ela, mas botei um pouco de moro. Só um pouco. Ela vomitou? Ela vomitou imediatamente. Certo. É. Certo. Sabe, a gente costuma ver muitos casos de cães que comem sobras ou até mesmo pegam coisas direto do lixo. E acabam tendo gastrite ou pancreatite, só comendo alimentos muito fortes para eles. Alimentos que não costumam comer. Deixa só ela palpar a barriga. Parece que ela está meio constipada também, né? Ela estava tossindo muito. Tossiu a noite toda. Ok. Bom, eu acho legal ela fazer alguns exames de sangue e radiografias para a gente começar a pensar numa possível causa. Se for o caso de pancreatite ou de alguma obstrução, pode ser bem grave. Aí a gente vai precisar fazer um tratamento mais agressivo e ficar com ela internada aqui alguns dias. Tá bom. Ela está bem desanimada. Eu volto para te buscar. Eu sinto muito. Ok, princesa. A gente vai cuidar bem dela. A gente volta. A gente volta para te buscar. Vai ficar tudo bem, lindinha. Eles vão cuidar de você. A gente ama a Maggie. Ela faz parte da família. É difícil deixá-la aqui. Ela nunca teve nenhum problema de saúde. Tomara que volte logo ao normal. A bichon frisê Maggie está fazendo radiografias. A doutora Nikos está tentando descobrir por que ela está doente. Quando olhamos o abdômen dela, não tem nenhuma obstrução aparente e nenhum motivo, sabe, para ela estar vomitando. Quando a gente vê uma obstrução, a gente às vezes consegue ver um corpo estranho. Então, eu estou suspeitando que seja pancreatite. O pâncreas é o responsável por digerir gordura e proteína que o cachorro ingere. Se a Maggie tiver comido algo muito forte, o pâncreas pode ter começado a comprometer o fígado e o intestino ao liberar muitas enzimas. O exame de sangue confirma que Maggie está com pancreatite. A pancreatite pode piorar muito, muito rápido. Se o organismo não reagir à hidratação dentro de algumas horas, eu vou começar a ficar preocupada. Após 10 horas de tratamento com a doutora Nikos, Maggie parece estar um pouco melhor. Ela está um pouco mais animada, um pouco mais alegre. Acho que já é um avanço. Ela está tomando antibiótico e vai repetir o raio-x amanhã para a gente ver se teve alguma mudança. A gente vai continuar o tratamento e ver se ela consegue melhorar entre hoje e amanhã. O vômito de Maggie causou uma complicação. Uma pneumonia que pode levá-la à morte. A gente fez um raio-x e ela está com muito líquido nos pulmões. Quando eu coloquei ela nas costas, a cor dela mudou, ela ficou meio azul e roxa. Então vou deixá-la no oxigênio um pouco. Para a gente tentar acabar com o líquido, ela tem que excretar. A urina é uma ótima forma de eliminar a água do corpo. Então eu vou aplicar um diurético para provocar a eliminação da urina aqui. O que está acontecendo com a Maggie? Eu acho que o tratamento da pancreatite está dando certo, mas a pneumonia com certeza está piorando. Ah, estava 12.1? 12.3. Isso foi com o antibiótico do dia. A pneumonia por aspiração é um problema muito sério. Eu estou preocupado com o jeito que está o pulmão. Ela piorou bem rápido. Quando a gente vomita, fica aquela sensação estranha na garganta, não é? Agora imagina essa mesma sensação horrível na sua cavidade pulmonar. Olha, não é legal. Tomara que o antibiótico e as coisas que a gente está fazendo comecem a ter efeito. Olha, eu sei lá. Tá. Me mostra o resultado assim que sair. Maggie vai continuar em observação na câmera de oxigênio. A doutora Nichols precisa ligar para a Justine, avó e mãe adotiva, para informar sobre a situação da amada cachorrinha da família. Alô? Alô, aqui é a doutora Nichols, da Planet Pet Hood. A Maggie regrediu bastante hoje. A doença respiratória, sabe, piorou muito. Ela está correndo perigo e a situação está bem crítica no momento. Ah, meu Deus. Pois é, estamos fazendo o todo possível, mas eu estou preocupada. Sim, obrigada. Ok, de nada. Bom, eu te ligo amanhã de manhã. Até lá, tchau. Ok, obrigada. Tchau. Você tentou me morder? Tentou me morder? Tentou me morder, é? Maggie se recuperou da pancreatite e da pneumonia. A família está vindo para buscá-la. Agora que a senhorita Maggie está melhor, ela está tão fofinha. Muito fofinha. É sempre uma dúvida com os cachorros. Eles chegam doentes, mal, letárgicos. E a gente não conhece a personalidade deles. Então, eles ficam bem, querem nos matar ou melhoram e são só amor. E a Maggie é só amor. Não é, minha lindinha? Olá, a gente veio pegar a Maggie. Ah, Maggie, são suas filhas? Eu sou a Diane. Que bom conhecer vocês. Vocês querem ver a sua cachorrinha? Oi. Estão animadas? Podem sentar ali. Estou doida para levá-la para casa. Olá. Oi. Oi, Maggie. Olha a sua vozinha. Ela está muito melhor. Ela já está comendo e bebendo sozinha sem vomitar. Um problema nos casos de pancreatite é que, quando o cachorro sai da clínica e vai para casa, os donos ficam tão felizes que dão agradinhos e coisas do tipo para o animal. Tá bom. E aí a pancreatite pode voltar bem rápido. Então, a comida precisa ser bem leve. Ok. Pode dar um agradinho para ela. Obrigada. Obrigada. De nada, meninas. Que bom que ela tem um monte de gente para cuidar dela. Maravilha. Me liga se precisar de alguma coisa, tá bom? Eu vou estar aqui o fim de semana toda. E aí